Música Poxa vida, não é fácil encontrar uma amiga assim O cara tem que ser perfeito Nada disso, o meu avô ensinou ao meu pai E meu pai me ensinou que custe tanta amizade Não é perfeição, mas sim o perdão Quer dizer então que o cara pode pisar na bola e continuar sendo seu amigo? É claro, quem nunca pisar na bola? Você conhece alguém? É verdade, meu pai não é perfeito, mas é meu amigo, você pode conferir Música O meu pai é meu amigo, você pode conferir Me encoraja, me incentiva, dá exemplo pra seguir Mesmo não estendo perto, eu sinto junto a mim É por isso que eu sou feliz assim Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre, seja o Criador O meu pai não é perfeito, como eu também não sou É por isso que o perdão alimenta o nosso amor Aprendi com o meu pai, ele aprendeu com o meu avô Louvado seja o nome do Senhor Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre, seja o Criador Louvado para sempre Louvado para sempre Louvado para sempre Os pais de verdade são aqueles que cuidam da gente Protegem a gente e dão exemplo pra seguir Alguém que nos ama em todo o tempo Mesmo quando a gente apronta Os pais de verdade são aqueles com quem a gente sempre pode contar Até mesmo quando não estão por perto E estará nos ajudando com os valores que nos ensina Valores que nunca esqueceremos, nunca mesmo Cooperação, integridade, dedicação Justiça e verdade, valores que sempre comigo estarão Guardados no meu coração Sempre estarei disposto a lutar Vencer o mal Sem vacilar Jamais desistir, jamais recuar Pois contigo aprendi a lutar Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer O que aprendi com você Liberação, integridade, dedicação Justiça e verdade Justiça e verdade, valores que sempre comigo estarão Guardados no meu coração Sempre estarei disposto a lutar Sempre estarei disposto a lutar Vencer o mal Sem vacilar Jamais desistir, jamais recuar Pois contigo aprendi a lutar Pois contigo aprendi a lutar Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer O que aprendi com você Que aprendi com você Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer Nunca vou esquecer O que aprendi com você O que aprendi com você Amigo fiel Amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer O que aprendi com você O que aprendi com você O que aprendi com você Nele eu posso confiar Pai, você é o máximo Amamos você O que aprendi com você O que aprendi com você O que aprendi com você Ele disse Ele disse que por mim Jesus Eu consegui Ale, 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 aleluia Foi com você Foi com você O que aprendi com você Eu vou seguir Eu vou seguir o Rei Jesus Ele é a minha paz Ele é a minha luz Ele é a minha luz Ele é a minha luz Ale, ale, aleluia Ao Rei Jesus Eu vou seguir Ale, ale, aleluia Foi com meu pai Foi com meu pai Que eu aprendi Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir